A oração de hoje, domingo, dia 21 de outubro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 39, que diz Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Senhor, nesse dia colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos livramento de tudo aquilo que nos apavora. Senhor, livra-nos de todo o mal, das armadilhas de Satanás, dos inimigos, dos temores internos e externos. Ó Deus, que o Senhor possa nos trazer a sua paz, a sua tranquilidade, livrar-nos de toda a perturbação e que nós possamos cumprir as tuas ordenanças que são boas e que nos conduzem à salvação. Ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão e abençoe o dia de cada pessoa que me ouve agora e conceda um dia na tua presença, um dia de felicidade, de alegria, de realização. É o que eu te peço agora, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.